Interior de São Paulo, 1885 Os homens caminhavam atentos, armas em punho, ouvidos apurados ao menor ruído. À frente, o capitão do mato ia seguindo. O facão abria caminho entre os galhos mais baixos. Logo atrás, seus homens mantinham as pistolas engatilhadas. Uma sessão de perigo iminente pairava sobre todos. De repente, o capitão estacou. O braço erguido serviu de ordem para que os outros parassem na mesma hora. — Sinto uma coisa — disse ele. — Tem alguém olhando para a gente, escondido no meio desse mato. Os outros quatro, veteranos de caçada, nada disseram. Apenas redobraram a atenção. Haviam aprendido a não duvidar daquele homem à frente, o capitão deles. Ele era um homem misterioso. Ele próprio, tão negro quanto os outros que caçava e matava. A única coisa que lhe valia era do ouro que recebia pelos escravos capturados ou quilombos devastados. Mesmo cego de um olho, perdido numa luta, ele parecia enxergar longe. Aqueles que o contratavam sabiam de sua fama e reputação. Diziam que tinham parte com espíritos malignos, com as forças do mal. Ele não confirmava, nem desmentia aquilo. Vestia-se de maneira extravagante, de casaca azul, sem camisa por baixo, calça listradas, botas de cano alto e chapéu de palha. No pescoço, entre os cordões de ouro, um estranho patuar. Nos dedos de suas mãos, anéis vistosos e pesados. A pistola cartucheira e o punhal iam presos ao cinto. Ao redor de seu ombro, havia uma pequena bolsa de couro, cujo conteúdo ninguém conhecia. Vamos em frente, disse ele por fim. Os homens o seguiram, olhando em todas as direções. Cada macaco ou pássaro que se movia nos galhos, corria o sério risco de ser alvejado. Os capangas do capitão eram todos homens acostumados à busca por escravos, bons na faca e também no tiro. Muito conhecedores daquela região eram temidos em toda parte. Deodoro, que na ausência do capitão exercia a liderança, era um caboclo alto, de pele queimada, com diversas mortes nas costas e conhecida pela diligência na arte da tortura. Os outros três eram Corisco, Tibério e Jeremias, todos de igual competência e bravura. Eles já caminhavam por cerca de quatro horas, quando de repente ouviram o grito de Tibério. Todos se voltaram, a tempo de vê-lo ser tragado pelo chão. A armadilha havia sido preparada com cuidado, sendo devidamente escondida sobre galhos secos e folhas. O capitão sacou a pistola, logo sendo imitado pelos outros. Dentro do buraco, o corpo de Tibério ainda se contorcia, transpassado por estacas de madeira. Uma delas lhe atravessara o pescoço. Enquanto ainda observavam o companheiro morto, o capitão e seus homens ouviram. — Vocês estão cercados! Larguem as armas! O capitão rangeu os dentes, conhecia aquela voz. — Cadê você, seu maldito? — gritava ele. — Nós não vamos avisar de volta, capitão. Solte suas armas! O capitão sorriu, expondo dois dentes de ouro. Ao invés de medo, o que ele sentia era fúria. — Vem até aqui, Jerônimo! Vem me desarmar, seu covarde! De repente, de vários lugares ao redor, homens armados surgiram, alguns com espingardas e outros com arcos e flechas. Tomado de ódio, Deodoro atirou na direção do homem armado mais próximo. Mas errou o alvo. Antes que pudesse tentar de novo, duas flechas lhe atingiram o peito, logo seguidas por um tiro que lhe destruiu a lateral do rosto. Assustado, Curisco largou a pistola e tentou correr, mas foi alvejado nas costas, tombando entre vegetação. Sozinho, o capitão do mato não soltou a arma. Pelo contrário, sacou o punhal do cinto esbravejando-a. — Apareça, Jeremias, seu maldito quilombola! Apareça! Um homem negro, de cerca de uns trinta anos, emergiu dentre vegetação. Em suas mãos, ele trazia uma pistola apontada ao capitão. — Finalmente te encontrei, Aristides! — disse o homem. Ao ouvir o nome de batismo, o capitão se irritou. — Eu sou o capitão do mato! — gritou. — Eu não tenho nome de escravo como você, negro! Jeremias balançou a cabeça. — Você é negro igual a mim, capitão. Filhos de escravos igual a mim. — A única diferença é que você se vendeu para os feitores. É escravo que caça escravo. Sem conseguir mais se conter, o caçador de escravos partiu para cima do homem que o desafiava, que sem demora puxou o gatilho. A bala atingiu o capitão no meio do peito, mas ele continuou avançando. Um segundo disparo o fez parar. Com o sangue escorrendo da boca, ele olhou para Jeremias e disse — Seu maldito! Eu mato você! Mas então, uma sequência de disparos efetuados pelos outros homens o derrubou. Jeremias parecia cansado e também triste. Os homens correram até o cadáver e começaram a saquear-lhe as joias. Pouco a pouco, eles foram colocando tudo em um saco de pano. Por fim, um deles abriu a bolsa que o capitão trazia consigo. Dentro havia um livro. O rapaz o segurou, observando a capa preta, que tinham letras brancas. O papel estava amarelado. Como não sabia ler, levou o livro até Jeremias, que sentia um arrepio ao ver o título. — O livro de São Cipriano — sussurrou Jeremias. — Então era isso — pensou o líder quilombola. O capitão tinha mesmo fama de feiticeiro. Diziam que era capaz de desaparecer e que nas caçadas era auxiliado por entidades malignas que habitavam as matas. Ao ver a expressão de Jeremias, o rapaz perguntou. — O que foi, irmão? — Nada não, Rosalvo. Logo, os quilombolas se punham a cavar o chão da floresta, preparando-se para sepultar o capitão e seus homens. Mesmo com a morte dele, eles continuariam sendo caçados pelos feitores e fazendeiros. O quilombo não podia ser descoberto. Se isso acontecesse, com certeza haveria um massacre. Jeremias ficou olhando os outros cavarem, enquanto alguns traziam os corpos e os depositavam lá dentro. O cadáver do capitão foi o último. Jeremias se aproximou e lançou o livro na cova. Ele caiu aberto, com a capa para cima, sobre o peito ensanguentado do capitão. — Podem enterrar — ordenou ele. Os homens começaram a cobri-lo com terra e Jeremias ficou observando. A visão daquele livro o havia perturbado. Ele já tinha ouvido histórias a respeito daquelas páginas consideradas malditas. Era um alívio saber que nunca ninguém o encontraria. Interior de São Paulo, 2022 Os dois carros vinham pela estradinha de terra, levantando nuvens de poeira. O vento que soprava fazia as partículas dançarem ao redor dos veículos. Frearam em frente a um portão, anexo a uma cerca de madeira e arame. Um dos rapazes saltou do carro, esticando as costas, logo seguida de uma garota alta e morena, de óculos escuros. — Espero que o chuveiro funcione, Paulo — disse ela. — Tudo funciona, Thelma — respondeu ele, rindo. — As fazendas agora têm luz elétrica, sabia? Não estamos mais no Brasil colonial. O outro carro encostou e a jovem que dirigia desceu, abanando a poeira. Era ruiva e usava um penteado ao estilo pin-up. Ela olhou para a casa grande e espaçosa em estilo antigo. — Enfim, vamos poder relaxar — disse ela. Um rapaz de costeletas e topete a abraçou por trás, dizendo em seu ouvido. — O Paulo disse que tem um riacho na propriedade. O que acha de darmos um mergulho, hã? Ela pareceu pensar e respondeu. — Quem sabe? Ele sorriu e os dois seguiram de mãos dadas até o outro casal. — Cadê Guto? — perguntou Paulo. — Dormindo no carro — respondeu a pin-up. — Bebeu todas ontem à noite, terminou com a namorada, tá num bode total. Todos riram. Thelma exclamou. — Penélope, você é mesmo uma serpente? A outra lhe deu uma piscada. Paulo sacou o molho de chaves do bolso e caminhou até a porteira, abrindo o cadeado e puxando as correntes. — Bem — disse ele — vamos entrar. — De volta aos carros, cruzaram a porteira. Acima dela, uma placa de madeira trabalhada, dizia. Fazenda Fontana. — Guto acordou assim que Penélope estacionou na garagem. O rapaz sentia a cabeça latejando. — Já chegamos? Ele quis saber. No banco do passageiro, Johnny respondeu. — Já sim, parceiro. Bora entrar e dar um jeito nessa cara. Assim que saltou do carro, Johnny sacou um pente do bolso traseiro da calça e ajeitou o topete olhando no retrovisor. — Tá lindo, amor — disse Penélope. — Agora você pode me dar uma força com as malas? O rapaz correu até a namorada e ajudou a tirar a mala do bagageiro. Ele se ocupou pegando duas bolsas menores. Guto desembarcou. Estava com sede. Mas antes de entrar, foi até o carro de Paulo e Thelma para ajudar também com as malas. A sala de estar do casarão era espaçosa e a luz entrava por grandes janelas laterais que emolduravam a paisagem lá fora e as montanhas ao longe. — E aí, pessoal, o que acharam? — perguntou Paulo. Todos olhavam em volta, admirados com a beleza e organização do local. — Sua mãe veio aqui limpar quando soube que a gente vinha? — quis saber Penélope. — Não, não — exclamou Paulo. — Quem cuida daqui na nossa ausência é a Zefa e o Ciro, os caseiros. Daqui a pouco eles aparecem. Coincidentemente, nesse instante, uma senhora negra de uns 60 anos adentrou a sala, secando as mãos no avental. Ela olhou para Paulo e exclamou sorrindo. — Paulinho, como você está bonito, menino. — Oi, tia Zefa. Paulo caminhou até ela para abraçá-la. A mulher o apertou forte, acariciando-lhe os cabelos. — Como é que você está, menino? — Estou bem, tia Zefa. Vem, vou apresentar o pessoal para a senhora. Com o braço ao redor dos ombros, a mulher, ele a conduziu até os amigos, dizendo. — Pessoal, essa é tia Zefa. Ela cuida de tudo por aqui. Me conhece desde molequinho, quando meu pai comprou essa fazenda. Os outros sorriram e acenaram. Paulo continuou. — Tia Zefa, essa morena linda aqui é Thelma, minha namorada. Aquele casal charmoso ali é Penélope e Johnny. E esse rapaz de aparência sonolenta é Guto. A velha senhora olhou para o menino e sorriu. — E tio Ciro, por onde anda? Zefa respondeu. — Está lidando na horta. Me disse que assim que terminasse, viria aqui te dar uns cascudos. Paulo sorriu, animado. Adorava aquela senhora e seu marido. Era uma espécie de padrinhos para ele. — Então, tia Zefa, indagou Johnny. — O que tem para comer? A velha senhora deu uma gargalhada. Sentados ao redor da mesa, todos comiam, deliciando-se com os pães e bolos caseiros. — Tia Zefa, eu vou sair do regime, graças à senhora. Brincou Penélope passando manteiga numa fatia de pão. Guto bebericava o café lentamente. Não tomava um daqueles tão bom, desde que saíra da casa dos pais. Ouviram passos na sala e olharam na direção da porta. Era um senhor alto e moreno, usando um chapéu de vaqueiro. Ele entrou enxugando as mãos na camisa. — Mas olha só quem apareceu! exclamou. — Tio Ciro, que bom ver você! Paulo levantou e caminhou-se até o homem, dando um abraço apertado. O homem despenteou-lhe o cabelo. Paulo sentia um leve aroma de álcool quando se cumprimentaram. Depois de apresentar o caseiro aos amigos, Paulo voltou a se sentar. Assim que terminaram a refeição, os jovens foram conduzidos ao quarto por Zefa, sempre solícita e acolhedora. Quando ela retornou à cozinha, Ciro estava sentado à mesa, tomando uma xícara de café. — Ciro, você viu como que o menino tá grande? — Eu vi, minha velha. Tá um homem já. Ela aproximou-se pra beber um gole da xícara dele. E assim como Paulo sentiu o odor da bebida. — Ciro, você andou bebendo? — Ele gaguejou. — Claro que não, Zefa. Tá me estranhando? Mas ela conhecia o marido. Sabia quando ele tava mentindo. E no fundo, teve a certeza de que ele havia sim bebido. Mas preferiu não dizer mais nada. Thelma terminou de ajeitar as roupas no armário, enquanto Paulo vestia uma bermuda e pendurava o jeans atrás da porta. — Fazia tempo que eu não comia tão bem, amor — disse Thelma. Paulo concordou. — Tia Zefa é excelente dona de casa. Ela começou a trabalhar aqui ainda muito menina, sabia? A mãe dela já trabalhava pra minha avó. Ela é descendente dos escravos quilombolas que habitavam essa região. Thelma fechou o armário e sentou-se na cama, tirando o tênis e massageando os pés. — Tudo que eu quero agora é descansar. O ar puro dessa região vai me fazer muito bem — disse ela, estendendo-se na cama. Paulo veio deitar-se ao seu lado e ela aninhou-se em seu peito. — Vamos passear amanhã pela fazenda? — perguntou Paulo. A menina sentiu. — Você vai ver como esse lugar é lindo. Penélope e Johnny estavam juntos no chuveiro. Ela ensabuava-lhe os cabelos com shampoo enquanto dizia. — E então, o que você está achando do lugar, gato? Tirando a espuma do rosto, ele respondeu. — É legal, Broto. Você sabia que o Elvis também morou em uma fazenda na infância? Ela concordou. Os dois eram fãs do rock e da estética da década de 60. Desligaram o chuveiro e ficaram um tempo ali abraçados antes de voltarem pro quarto, enrolados nas toalhas. Guto, deitado na cama com fones nos ouvidos, mantinha os olhos fechados enquanto ouvia um som do reggae de Bob Marley. Sem camisa, a guia de Oxóssi ficava visível em seu peito. Ele viu a forma carinhosa que a velha empregada o olhara com ternura nos olhos. Seriam porque ambos eram negros? Talvez. Guto pensou no término do namoro com Carla na última semana. Os dois já estavam se estranhando há algum tempo. Ela se recusava a aceitar o modo de vida do menino e o chamava de responsável. Tiveram uma briga feia após saírem de uma aula na faculdade. Guto havia dito que talvez abandonasse o curso de economia pra cursar história. Ela achou aquilo um absurdo. Então Guto deixou que ela fizesse o que bem entendesse. A garota achou melhor seguir em caminhos diferentes. Pensando nessas coisas e embalado pela música, ele cochilou. Ciro e Zefa apagaram a luz da cozinha e saíram da casa, caminhando junto até a outra que ocupava nos fundos. Ela se mantinha calada. Que há com você, Zefa? Ela então respondeu sem erguer a cabeça. Nada não, Ciro. Só tô meio cansada. O marido também a conhecia bem e sabia que ela tava cismada com a possibilidade dele ter bebido. Ele preferiu nada dizer, pois afinal, tinha sim tomado uns coles. Desde a recaída, Ciro havia escondido garrafas pela propriedade, pois na casa Zefa não admitiria. Deixou que ela ficasse com seus pensamentos. Era melhor assim. O dia amanheceu. O sol surgiu entre as montanhas e no galinheiro o galo anunciou um novo dia. Thelma acordou e empurrou os cobertores. Paulo ainda dormia, ressonando tranquilo. A moça se levantou, tentando não fazer barulho. Sabia que Paulo precisava descansar. Desde que haviam ido morar juntos, ele estava desdobrando pra trabalhar e concluir a faculdade, pra que ela pudesse focar em seu trabalho como fotógrafa. Ela sabia que seriam felizes juntos. Já Penélope saltou ao ouvir o canto do galo. Ainda nua, ela pulou na cama e sacudiu o Johnny, que gruniu alguma coisa, mas ela não entendeu. Correndo até o armário, ela separou um biquíni e um short jeans. Quando Johnny sentou-se na cama, ela terminava de abotoar a camiseta xadrez sem mangas e se preparava pra ajeitar a cabeleira vermelha. Levantou cedo, Broto, disse o rapaz. Ela prendeu os cabelos no rabo de cavalo e sentou-se pra calçar as sandálias. E você também vai levantar. Não ouviu o cantar do galo? Ele coçou a cabeça e fez cara de pensativo, respondendo. Não ouvi nada. Ela deu uma última olhada no espelho, enquanto passava o hidratante nos braços tatuados. Você desistiu do banho do riacho? Desistir? Não, respondeu ele, se levantando. Guto foi o último a chegar na cozinha. Quando entrou no cômodo, todos já estavam sentados à mesa, tomando desjejum. Bom dia, turma, saudou ele. Bom dia, responderam. Assim que Guto sentou, Zefa se aproximou e lhe serviu o café. Obrigado, senhora, disse o rapaz tímido, com aquela gentileza. Não me chame de senhora, não, exclamou a governanta. Pode me chamar só de Zefa mesmo. O menino olhou pra ela e assentiu. Obrigada, tia Zefa. Depois de comerem, todos saíram pra varanda, onde Paulo contou-lhes um pouco sobre a fazenda. Ele disse que ela, no passado, havia sido uma próspera plantação de café, baseada no trabalho escravo. Saíram caminhando com Paulo e Thelma à frente. Johnny e Penélope iam no meio, e Guto mais atrás, tirando fotos com o celular. Ei, Paulo, exclamou Johnny. Antes de virmos, você mencionou que havia um riacho aqui na fazenda. Onde fica? Paulo parou e apontou pra um caminho de terra que atravessava todo o pomar. É por aqui, Johnny, disse apontando. É só seguir em frente, que não tem erro. Mas olha só, tome cuidado, hein? Tá tranquilo, só vamos dar os mergulhos, Paulão, respondeu Johnny. Vou levar minha sereia pra se banhar. Penélope sorriu, ajeitando os óculos escuros. Vai nessa, casal vinte, brincou Paula, assim que Johnny e Penélope tomaram o caminho indicado por ele. Ele, Thelma e Guto seguiram em frente. Assim que terminou os afazeres da cozinha, Zéfa foi até o quartinho ao lado da dispensa. Sobre um altar, uma imagem de São Jorge figurava cercada por velas acesas. Num segundo degrau, estavam as imagens de Manjá e Oxóssi, seus guias na Umbanda, a religião de seus ancestrais e também a sua. Na parede acima do altar, um quadro com uma pintura de Jesus Cristo. A velha senhora ajoelhou-se e puxou o rosário do bolso do avental. Meu Deus, obrigada pela companhia desses meninos. Peço sua proteção e que cuide deles. Meus orixás, peço também que olhem por mim e pelo Ciro. Ajude que lhe tenha a força necessária para não recair no vício. A mulher permaneceu ajoelhada ali por mais alguns minutos, completamente absorta em seus pensamentos. Mas mesmo assim, um estranho pressentimento é incomodável, ainda indefinido, porém imperceptível. Johnny e Penélope saíram da trilha, entrando no pomar. Não deveria haver frutas no pomar? Perguntou ele. Não é a época, bobinho, respondeu ela olhando para as árvores que lhe faziam sombra. Johnny se aproximou e abraçou por trás, beijando-lhe a nuca. O que você acha de uma diversão extra aqui no pomar, hein? Ela riu virando para olhar para ele. Prefiro no riacho. Quando estavam voltando para a trilha, Johnny tropeçou em alguma coisa que se curvou a bater em seu tênis. Ele abaixou-se para olhar e viu que tinha uma ponta, algo feito de um material que lembrava couro. Sacou seu canivete do bolso de trás e começou a escavar ao redor. O que você está fazendo? Perguntou Penélope se abaixando ao lado dele. Encontrei alguma coisa. Conforme ele foi cavando, foi percebendo que aquilo parecia uma espécie de capa, como as das bíblias antigas. Acho que é um livro, falou Johnny quando as primeiras páginas sujas e amareladas apareceram. Mas isso não é papel, comentou Penélope tocando-lhe as folhas. Parece mais grosso, tipo um pergaminho. Deixando a bolsa de lado, ela começou a ajudar Johnny a cavar. E logo desenterraram um livro. Paulo ia mostrando a propriedade, parando para fazer explicações e comentários. Mostrou o velho poço, o galpão de armazenamento onde costumava brincar, escondido de sua mãe. Thelma e Guto ouviam com atenção. De repente, eles viram quando Ciro saiu do galpão, secando os lábios com a manga da camisa. Ele pareceu sem graça ao vê-los. Tio Ciro? Disse Paulo. Fala, Paulinho, respondeu o capataz encabulado. Tô procurando minha caixa de ferramentas. Acho que deixei na dispensa da casa mesmo. Sem dizer mais nada, ele saiu apressado. Paulo comentou em voz baixa. Ele pensa que me engana. Devia estar bebendo escondido. Thelma e Guto estranharam o comentário de Paulo, que explicou. Ele já foi alcoólatra. Fez a tia Zefa sofrer muito. Mas isso é assunto deles. Venham. Vou mostrar o lugar onde aprendi a atirar. Na beira do lago, Penélope, em top lé, se bronzeava, enquanto Johnny, de bermudão florido, nadava de um lado a outro, fazendo gracinhas. Vem pra água, Broto. Chamava ele. Penélope lançou a cabeça negativamente, respondendo. Eu tô precisando de uma corzinha. Johnny mergulhou e desapareceu nas águas por alguns instantes. Logo depois, ressurgiu a superfície, jogando água na namorada, que esperava que ele submergisse. A noite, após o jantar, quando todos se assentaram à varanda, Penélope abordou Paulo, dizendo. Encontramos hoje no pomar os restos de um livro velho, bastante corroído. Parecia escrito em outra língua. Paulo pensou um pouco e respondeu. Essa fazenda é muito antiga. Devem haver muitas coisas perdidas por essas terras. Foi uma pena não terem trazido. No céu, a lua se mantinha parcialmente oculta, por nuvens delgadas, levemente escuras. Quando o relógio marcou dez da noite, todos já haviam se recolhido para fugir dos insetos. Ciro se ergueu da cama, fazendo o máximo de silêncio possível. Ao seu lado, Zefa dormia, cansada, da lida diária. O capataz calçou os chinelos e vestiu uma velha camiseta. Sua consciência pesava por mentir para sua esposa, mas ele não conseguia lutar contra a compulsão do álcool. Saindo do quarto, caminhou até a cozinha e de lá escapou para a varanda, onde, de trás de uns caixotes vazios empilhados, apanhou mais uma garrafa de cachaça. Sentiu os lábios ressecados se umedecerem ante a expectativa de um gole. Tomou no gargalo mesmo, deixando o líquido quente escorrer pela garganta e se alojar em suas entranhas. Em meio ao pomar, silencioso e escuro, um leve oscilar na terra começou. Muito tênue, quase imperceptível no início, mas logo aumentando de intensidade. Parecia que a terra estava prestes a expelir algo. Então, de repente, uma mão esqualida, recoberta de pele seca e pútrida, emergiu do solo. Vermes esbranquiçados contorciam-se caindo, enquanto o restante do braço emergia, envolto em trapos imundos e rasgados. Por fim, a parte de cima do corpo da criatura semi-morta surgiu. O rosto, descarnado de olhos dilatados e cobertos de musgo, olharam ao redor. Outros iguais erguiam-se. Seres que há muito dormiam o sono da morte, agora sentiam em suas carcaças fétidas o sopro de uma brisa noturna. O capitão do mato pôs-se em pé, sentindo as juntas estalarem. Em meio ao seu rosto grotesco de pele e osso, dois dentes restantes de ouro brilhavam em sua boca escura. Uma força queimava em seu interior, vibrante, odiosa, obscura. Era chegado o momento de sua tão esperada vingança. Ciro entornou a garrafa. Assim que sorveu o último gole, levantou-se do banco onde estava sentada e saiu caminhando. Já não ligava se Zéfa se irritasse. Ele gostava de beber e continuaria bebendo. Seguiu caminhando pelo gramado, atravessando a trilha de pedras e contornando a casa onde vivia, nos fundos da casa grande. Eu bebo porque eu gosto. Quando eu quiser parar, eu paro. Balbuciava para si mesmo. Sem perceber o que fazia, embrenhou-se pelo pulmar, resmungando e trocando as pernas. Havia escondido outra garrafa no velho carroção. Iria buscá-la. Seguiu pela trilha, tropeçando nas raízes, quando trombou em algo que o fez cair de costas e machucar a cabeça. O vulto à sua frente não se moveu. Ei, seu palerma, me ajuda aqui! Disse Ciro, estendendo a mão. Ele esperava apoio, mas aquela mão que o agarrou era fria e parecia úmida. Ela começou a apertar seu braço com uma força brutal. Ciro gritou, contorcendo-se. Então, a figura à sua frente abaixou-se para encará-lo com seu rosto deformado, recoberto de feridas ulcerosas que borbulhavam. Ciro sentiu a garganta fechar em pânico. Porém, antes que pudesse entender o que via, o horror à sua frente rasgou-lhe a garganta com os dedos da outra mão. O sangue imediatamente jorrou, empapando a terra. Os outros zumbis se aproximaram e começaram a se alimentar. Zefa despertou pouco antes do cantar do galo. Estranhou o fato de Ciro não estar na cama. Geralmente, ele esperava ela avisar que o café estava pronto. Levantou-se e se dirigiu ao banheiro. Depois de se trocar e envolver os cabelos com o lenço, Zefa acendeu o fogo no fogão a lenha e colocou a chaleira na chapa. Pela janela, olhou em todo o entorno para garantir que o marido não estava sentado lá fora fumando. Não estava. Tentou se concentrar em seus afazeres. Logo ele apareceria, muito provavelmente cheirando a cachaça. Mas dessa vez, um pressentimento estranho lhe rondava os pensamentos. Por volta das dez da manhã, Paulo saiu do quarto já vestido e barbeado. Logo atrás dele vinha a Telma, usando um vestido leve, florido e prendendo os cabelos no rabo de cavalo. Sentir o cheiro do café recém preparado na cozinha encontrar a governanta. — Abenço, tia Zefa! — saudou Paulo abraçando a empregada. Ela sorriu, orgulhosa. — Deus abençoe, Paulinho. — Bom dia, menina bonita! — Bom dia, tia Zefa! — respondeu Telma. — Ué, cadê o tio Ciro? — indagou Paulo. — A velha senhora respirou fundo e abaixou os olhos. — Ah, não sei dele, meu filho. Acordei e já não estava na cama. Saiu cedo e até agora não apareceu. Paulo estranhou aquilo. — Será que ele não foi até a cidade? Ela agitou a cabeça em negação, respondendo. — Não, o jipe está no galpão. — Bom, logo ele aparece — emendou Paulo, tentando deixá-la tranquila. Zefa concordou, mas a expressão dela de preocupação não saiu de seus olhos. Os jovens passaram a tarde na sala de jogos, organizando campeonatos de pebolim. Guto, o melhor jogador, já tinha vencido Johnny Paulo e começava uma partida contra Penélope. — Lamento, mas você vai perder, ruiva — brincou Guto. — Veremos — respondeu ela, colocando um chiclete na boca. Na cozinha, terminando de limpar tudo, Zefa não conseguia conter a preocupação. Temia que Ciro tivesse bebido, caído em algum lugar e que estivesse ferido. Talvez houvesse até mesmo caído no riacho. De repente, Paulo surgiu na cozinha. — Tio Ciro apareceu, tia Zé? Ao ouvir a pergunta do rapaz, a velha senhora caiu no choro. Paulo correu e a amparou. — Eu tenho certeza que algo ruim aconteceu, Paulinho. Paulo a mantinha junto ao peito. Sabia que ela se preocupava muito com os problemas do marido com o álcool. Ele a soltou, colocando as duas mãos em seus ombros. Olhou nos olhos dela e lhe disse. — Não se preocupe, tia Zefa. Nós vamos procurá-lo e trazê-lo de volta. Então a abraçou novamente. Paulo caminhou até onde os amigos estavam e disse da porta. — Pessoal, vamos deixar a brincadeira para depois, ok? Tio Ciro não apareceu. Vocês me ajudam a procurá-lo? Guto largou as hastes da mesa na mesma hora. — Eu vou, Paulo. Conta comigo. — Eu também estou dentro, disse Johnny, ajeitando o cabelo. — Você quer que eu vá, amor? Perguntou Thelma. — Não, Thelma. Mas agradeço se você e a Penélope fizeram companhia para a tia Zefa. Não quero deixá-la sozinha. As meninas concordaram, já se dirigindo à cozinha. Paulo e os dois amigos seguiram para a varanda. Lá, Paulo falou. — Vamos pegar o jipe no galpão. — Eu não acredito que ele tenha saído da fazenda. Vamos olhar tudo, certo? Os rapazes assentiram e seguiram Paulo. — Se acalma-te, a Zefa. Os meninos vão achá-lo, disse Thelma. A velha senhora apertou gentilmente a mão da menina e tentou sorrir com os olhos ainda úmidos. Parada atrás da cadeira de Zefa, Penélope lhe massageava os ombros. — A velha senhora apertou gentilmente a mão da menina e tentou sorrir com os olhos ainda úmidos. — Tenho certeza que ele está bem, tia Zefa. — Deve ter arranjado algum a fazer. O imprevisto e acabou se esquecendo das horas. Os homens são assim. Zefa sentiu olhando para a jovem ruiva e por um momento agradeceu aos céus por estarem entre pessoas tão prestativas, apesar de serem tão jovens. Paulo parou o jipe numa encruzilhada. Desceram, ele disse, apontando para a frente. — Johnny, você e a Peja conhecem a área do riacho. Então você vai por aqui e até lá. Vasculhe as margens, mas não entre na água, ok? A gente se encontra aqui. O jovem de topete e costeletas fez um sinal de positivo e correu na direção apontada. — Guto, você dá uma vasculhada nessa área do pomar, tudo bem? Se encontrar ele, é só voltar para o jipe. Se ele estiver bêbado e não puder andar, ou se tiver ferido, volta e pegue o carro. Vou deixar as chaves no contato. Guto assentiu e perguntou. — Você acha que algo ruim pode ter acontecido com ele? Paulo fez um gesto de indecisão. — Eu espero que não. Mas quando tem bebida na parada, tudo é possível, meu amigo. — Eu vou olhar do outro lado do pomar, tá bem? Se separaram e começaram a buscar. Johnny chegou ao riacho. Olhou para os dois lados sem encontrar nada de estranho. — Seu Ciro! Gritava. — Se estiver me ouvindo, faça um sinal. Johnny apanhou um pedaço longo de galho do chão e começou a verificar a margem do lago. De repente, viu quando um punhado de borbulhas estremeceu a superfície calma da água. Ficou olhando e, mais uma vez, viu o estranho borbulhar. Parecia que algo sobre a água se movimentava. — Ai, meu Deus, seu Ciro! Johnny estendeu o galho naquela direção. Entrou na água até o meio das coxas, tentando não perder o equilíbrio. As bolhas brotaram uma terceira vez e ele teve certeza de que havia encontrado o capataz. Rapidamente, o menino se livrou da camiseta e das sandálias que usava e então mergulhou. Porém, quando se aproximava do local das bolhas, algo agarrou-lhe as pernas. Sacudindo-se, Johnny se soltou, emergindo para respirar. Seus olhos dilataram-se ao ver a figura que estava à sua frente. Era um rosto carcomido, arrocheado. Os poucos dentes projetavam-se de uma boca sem lábios. Pelos lados do rosto, nacos de pele seca dependuravam-se. Johnny gritou e a criatura saltou sobre ele, fazendo-o afundar. Logo, uma mancha de sangue poluiu a superfície do lago. O corpo semidesmembrado de Johnny afundaria para nunca mais ser revisto. — Seu Ciro! Seu Ciro! — gritava Guto em meio ao pomar. Olhou em todas as direções, procurando o quanto pôde, sem resultado. Decidiu voltar. Foi quando se sentiu tomado por uma sensação estranha. Sentiu-se observado. Apesar de ser dia, as copas das árvores ao redor formavam sombras. E aquele lugar, para alguém da cidade como ele, podia ser assustador. Decidiu voltar. Talvez Paulo ou Johnny já tivessem encontrado o capataz. Seguiu caminhando pela trilha em passos apressados. Não voltou a olhar para trás, nem mesmo quando teve a impressão de ouvir passos atrás de si. Por isso, ele não viu a figura grotesca que o seguia, coberta de andragios, com um rosto que parecia prestes a se desfazer. Paulo seguiu até a cerca, observando cada ponto do pomar ao redor da trilha. Assim como os outros, gritava o nome do capataz, sem obter respostas. Em seu íntimo, também começava a ficar preocupado. Talvez o homem estivesse mesmo em perigo. Tio Ciro! Gritou mais uma vez. Ouviu então um barulho. Olhou para a direção de onde vinha aquele som. E lá estava o velho carroção. Lembrou-se dos tempos de criança, quando o Ciro o trazia ali e o deixava brincar enquanto ele fazia reparos na cerca ou recolhia as frutas. Talvez o capataz estivesse lá. Paulo foi caminhando, tendo a certeza de que encontraria o caseiro dormindo lá dentro. Aproximou-se para olhar, já dizendo. Vamos nessa, tio Ciro! Acabou a folga. Mas então, um par de mãos surgiram do interior da carroça, agarrando seu rosto com dedos fortes e pegajosos. Paulo respirou o cheiro asqueroso que emanava daquilo e sentiu o vômito subir, enchendo-lhe a boca e escapando para fora. Naquele momento, ele gritou tomado de horror. A criatura enterrou os polegares nos olhos de Paulo, fazendo os globos estourarem nas órbitas, lançando uma massa viscosa de sangue. Paulo ainda gritava quando aquilo o atirou no chão. Debatendo-se, tomado de uma dor inimaginável, Paulo sentiu-se erguido novamente e foi lançado no ar. Não conseguiu emitir som algum quando seu corpo bateu sobre uma das estacas da cerca e transpassando o peito. Guto permaneceu ao redor do jipe, já nervoso pela demora dos amigos. As garotas também deviam estar preocupadas, pois já havia saído há algum tempo. Ele andou de um lado para o outro, tentando desanuviar os pensamentos. Porém, quando se virou, não conseguiu concluir a frase. Havia uma monstruosidade diante dele. Os olhos eram os únicos pontos claros naquele rosto recoberto de podridão e sujeira. Ao redor do pescoço, os trapos do que parecia ser um lenço vermelho. Quando a criatura estendeu a mão na direção de Guto, ele rapidamente se esquivou correndo para a lateral do carro. O monstro o perseguiu, mas o rapaz saltou no banco do motorista e rapidamente girou a chave, fazendo o motor pegar. Arrancando velozmente, Guto deixou para trás aquele ser, mas viu quando o outro surgiu do meio das árvores e parou bem no meio da trilha. Guto não teve dúvidas de como agir. Afundou o pé no acelerador, atingindo o monstro em cheio. O impacto pulverizou a criatura. Por toda a parte voaram fluidos e nacos de carne. O parabrisas do jipe ficou recoberto por uma gosma amarela que escorria pelo vidro. Tomado pelo desespero, Guto então tomou a estrada em direção à Casa Grande. Em minutos, Guto já freava derrapando em frente ao casarão. Queria dizer às meninas para saírem dali com Zefa e que chamassem a polícia. Ele pegaria uma arma ou algo para se defender e voltaria para procurar Johnny e Paulo. Ao ouvirem a derrapada, as meninas saíram para a varanda. Penélope percebeu na hora que havia algo errado com a expressão de Guto. — Cadê Johnny, Guto? Onde ele está? Se deixando tomar pelo pânico da amiga, Thelma também perguntou. — E o Paulo? Onde são eles, Guto? O menino saltou do jipe e correu subindo as escadas, fazendo sinal para que elas entrassem. Na sala, Zefa estava sentada no sofá com o rosto todo inchado. Se levantou imediatamente e perguntou. — Vocês acharam Ciro, menino? Guto sentou-se tentando recobrar o fôlego. Suas mãos tremiam quando Thelma entregou um copo d'água, mas ele não conseguiu segurar e derramou boa parte. — Nós temos que sair daqui! Balbuciava o rapaz. — Alguém me atacou! — Como assim? Quem te atacou? — exclamava Penélope tensa. — Uns homens, ou sei lá o quê. Eles pareciam... O menino relutava em dizer a palavra, mas não encontrou um sinônimo. Até que então finalizou. Pareciam zumbis. — Guto, você enlouqueceu? — berrou Thelma. — Essas coisas por acaso existem? — Ele continuava respirando com dificuldades, trêmulo. — Eu atropelei um deles. — Falou. — Se dissolveu com impacto. Eu não sei dizer o que eram, Thelma. Antes que ele terminasse de falar, Penélope já escancarava a porta e corria na direção do jipe. — Pê, onde você vai? — questionou Thelma. — Eu vou achar Johnny. Isso é impossível. Que palhaçada. Só pode ser uma brincadeira deles. Desesperada, a menina saltou dentro do jipe, dando partida e embrenhando-se no pomar. — Não deixe ela ir, Thelma. Pedia Guto, vindo logo atrás. — Eu não tô brincando. É muito perigoso. — Mas Thelma sacudiu a cabeça em negação. Zefa, que a tudo assistia calada, por fim falou. — Tem algo muito ruim acontecendo nessa fazenda. Meus guias me avisaram. Há uma força do mal caminhando lá fora. De repente, uma das janelas da frente explodiu em estilhaços pra todo lado. Algo então atravessou o vidro. Thelma regalou os olhos ao ver que era a cabeça decepada de Penélope. O pescoço mutilado vertia filetes de sangue por entre as terminações nervosas que estavam expostas. Thelma soltou um grito aterrorizado. — Guto já não tinha mais fôlego. Seu peito latejava. Zefa, agarrada ao Rosário, se pôs a rezar baixinho. Guto esforçava-se pra levantar. Pela janela, viu três daqueles seres lá fora. O que estava mais à frente era alto e estava recoberto de trapos que um dia foram azuis. As costelas apareciam por entre a carne apodrecida do peito. Os outros dois, igualmente repulsivos, estavam alguns passos atrás. Eles começaram a andar em direção à casa. Guto reuniu suas forças ainda restantes e agarrou o braço de Thelma, puxando-a. Ao passar por Zefa, disse — Vamos, tia Zefa, eles estão vindo. A governanta levantou-se e o ajudou a levar Thelma na direção da cozinha. — Vamos sair por lá — falou Guto. Eles saíram pela porta lateral da cozinha enquanto as criaturas invadiam a sala. O plano de Guto era dar a volta e chegar até o galpão, onde os carros estavam guardados. Caminhavam naquela direção quando um dos monstros saltou sobre eles, derrubando-os ao chão. Thelma bateu a cabeça e desmaiou no mesmo instante. Ao tentar se levantar, Guto viu Zefa correndo com dificuldades pra dentro do galpão. As outras duas criaturas o cercaram. Lá dentro, Zefa tombava os galões de combustível e os latões de óleo usados no trator da lavoura. Logo, o local estava tomado pelo cheiro forte do combustível. O zumbi, que parecia ser o líder, caminhou até Guto e Thelma e seu rosto pútrido contorceu-se numa tentativa de sorriso. Ele trazia um facão nas mãos e começou a erguê-lo. Guto olhou pros lados, mas não viu saída. Eu tentei, Thelma. Me perdoe, sussurrava ele. Foi então que ouviram a voz de Zefa. Capitão do mato! É você, coisa ruim! Seu problema é comigo. Sou eu a neta do quilombola Jeremias, o homem que acabou com seu bando. Deixe essas crianças e venha pegar a mim, seu maldito! Ela, então, voltou-se pra dentro do galpão e os zumbis caminharam na direção dela, furiosos. Conforme caminhavam, pedaços de carne podre iam caindo pelo caminho. Eles adentraram o galpão escuro. Logo que o último deles passou pela porta, Zefa, que estava escondida na lateral atrás de um tonel de óleo, empurrou a porta de correr, isolando a si mesma e os mortos-vivos lá dentro. Metendo a mão no bolso do avental, a corajosa mulher retirou um isqueiro, fazendo brotar uma chama. Acabou pra você, capitão do mato! Disse ela, encarando o zumbi. Soltou, então, o isqueiro e, quando a chama tocou o chão, um clarão avermelhado se espalhou. As línguas de fogo correram em todas as direções, consumindo os zumbis. Guto viu quando o clarão escapou pelas frestas das tábuas e gritou — Tia Zefa, o que está fazendo? Mas então, o galpão explodiu numa bola de fogo. Guto atirou-se ao chão, cobrindo Penélope com o próprio corpo. Dentro do que restava do galpão, os carros foram explodindo um após outro, — Lançando montanhas de fogo e estilhaços ao céu. Uma coluna de fumaça escura ia subindo enquanto as chamas creptavam com intensidade. Guto ergueu a cabeça pra olhar. Em meio às chamas, nada mais havia além dos destroços ardentes. — Ainda atônito, Guto colocou Thelma no banco de trás do jipe e a envolveu com uma coberta que trouxera da casa. Sentou-se ao volante e arrancou. Precisava levar Thelma até o hospital e saírem dali o mais rápido possível. Zef abriu os olhos. O céu acima dela era de um azul suave, pontuado aqui e ali por nuvens muito brancas. Apesar de um sol brilhante, o clima era ameno e a brisa que soprava era levemente morna. Ela pôde sentir o cheiro das flores e, ao mover a cabeça, viu que estava deitada em um barco recoberto de pequenas flores brancas. Sentou-se com cuidado, mas estranhou. Suas costas não doíam mais. Não havia dor alguma ali. Ela sentiu-se em paz enquanto o barco seguia sozinho até uma praia de areias brancas, com palmeiras em vários lugares. Ao fundo, uma mata e, mais atrás, montanhas enormes. O barquinho finalmente chegou à margem e, então, uma mulher linda, usando o vestido azul claro de tecido leve, se aproximou. Seus cabelos negros molhados desciam-lhe pelos ombros até quase a cintura. Sua fronte era cingida por uma tiara de pequenas conchas. Ela sorriu e disse Seja bem-vinda, minha filha. Zefa reconheceu imediatamente, agarrando as delicadas mãos que lhe eram estendidas. O Sertão de Goiás, 1845 O garoto chorava, os insetos enxameavam ao redor, castigando a pele dele Nas árvores, os urubus aguardavam o fim iminente do recém-nascido Para atacar a ele e sua mãe, morta durante o parto De repente, a floresta tão cheia de som silenciou Um vento frio soprou espantando os insetos e fazendo as aves carniceiras voarem assustadas A velha foi se aproximando, apoiada em seu cajado Ela manquejou até o bebê Suas mãos esquálidas estenderam-se para pegá-lo O cordão umbilical pendia e ele tinha camadas de placenta ao redor de seu rosto A velha sorriu com seus poucos dentes Aquele era um sinal Sem dar menor atenção ao corpo da mulher A velha começou a se afastar, envolvendo o recém-nascido em seu manto negro e sujo Assim que ela se foi, os insetos retornaram E os urubus famintos começaram em piedosos o banquete que os aguardava Dentro da choupana, a velha mulher colocou a criança num berço improvisado, dentro de um caixote Ele ainda chorava, estava faminto A mulher meteu a mão dentro de um pote de barro, retirando de lá uma cobra coral Que rapidamente enrolou-se em seu pulso, mas sem se atrever a picá-la Aproximando o réptil do rosto do menino, deixou-a tocar-lhe com a língua bifurcada Ele então parou no mesmo instante de chorar Não havia mais dúvidas para a velha Aquele era o escolhido 1860 O menino acordou No peito, o coração batia descompassado O suor umedecia sua pele Olhou para os lados, procurando a origem do som que o havia despertado Havia alguém ao lado de sua rede Era um vulto negro, alto, como se fosse uma sombra O garoto não temeu Ele não temia nada Agarrou o punhal ao lado da coxa e se preparou para o ataque Não vai ser preciso Disse a voz que emanava da aparição Eu não sou o seu inimigo O garoto nada disse Mas não soltou a lâmina A figura fantasmagórica continuou dizendo Você é o escolhido A idosa está no fim de sua jornada Caberá a você herdar o conhecimento dela E se você for mesmo corajoso Herdará muito mais Eu tenho essa coragem Respondeu o menino com a voz ríspida Porém a figura já havia desaparecido Deixando para trás apenas um cheiro forte de enxofre Quando o dia raiou A velha já não estava em sua rede O garoto levantou-se e saiu Aspirando o ar da floresta A velha estava sentada Próximo a uma fogueira Fumando seu cachimbo Chega aqui Aristides Chamou a mulher Obedecendo O menino se aproximou Você já está um homem E eu no fim da vida Está na hora de cumprir seu destino Ao concluir essa frase A velha enviou a mão dentro da gola E puxou um patuá Que nunca tirara do pescoço Estendeu para o jovem Fazendo sinal com a cabeça Para que ele o pegasse Eu previ seu nascimento E o lugar onde te acharia Depois Eu te dei todo o conhecimento que eu tinha Está na hora de você colocá-lo em prática Esse patuá Vai te proteger de todos os feitores E dos inimigos que você terá E não será poucos O garoto vestiu o cordão E ficou olhando para aquilo Quando voltou os olhos para a velha Viu que uma sombra a envolvia Como se fosse uma névoa É a morte que você está vendo Aristides Disse a anciã Ela já caminha ao meu lado Faz tempo Olhando ao redor O rapaz via sombras E voltos por toda a parte Era como se aquele amuleto Lhe tivesse aberto os olhos Para uma nova realidade Oculta os olhos comuns O que é tudo isso Perguntou ele Sacando o punhal São espíritos da mata Aristides Aqueles que me deram o meu poder O meu dom Os que vivem na escuridão E caminham pela noite Foi então que ele viu Quando um ser de estatura colossal E imensos chifres caprinos Emergiu da mata Os cascos ao tocar em chão Deixavam para trás Marcas fumegantes Pela primeira vez Aristides sentiu um calafrio Ao ver aquela aberração Levantando-se Sob as patas traseiras Daquela forma Ele ficava ainda mais imponente Esse é o senhor Do nosso destino Aristides Foi então que o rapaz Viu quando o corpo da velha Tombou-se para a frente Caindo sobre a fogueira Ele nada fez Para ajudá-la Apenas observou Enquanto os cabelos brancos Ardiam E o cheiro da carne queimada Empestiava o ar A nuvem negra Que ele vira anteriormente Ao redor do corpo da velha Penetrou o chão Lentamente Ele permaneceu em alerta Mesmo tendo sido criado Por uma mestra da magia negra Aquele outro mundo Ainda o deixava indisposto Desde o início da infância Aprenderam a conjurar Espíritos errantes E entidades maléficas Aquela velha Lhe mostraram segredos Da feitiçaria Que os mantinha Afastados dos feitores Invisível Aos olhos do inimigo Aristides não entendia O porquê de alguém Que detinha tanto poder Continuar a viver Na mais completa miséria Alimentando-se De animais imundos E se vestindo Com trapos A anciã Ficou em silêncio E abaixou a cabeça Mantendo os olhos Fixos no chão De repente Ela disse Existe uma fonte De poder ainda maior Oculto na noite Dos tempos Somente os mais Destemidos Poderam tê-lo Foi trazido Para essas terras Pelos homens brancos Que vieram do mar Eles achavam Que assim Livrariam da terra A força Que ele guardava O rapaz Se interessou E que poder é esse A velha o encarava Seus olhos Estavam negros Feito carvão E sua voz Havia mudado Tornando-se rouca Gutural É o livro Negro de Cipriano Um livro escrito Por um antigo Bruxo De imenso poder Que no final De seus dias Converteu-se Às forças Da luz Mas o livro Permanece o mesmo Os segredos Arcanos da magia Estão lá Pegue-o Busque-o O jovem Sentiu seu coração Palpitar Se tal fonte De poder Fosse real Ele a queria Para si Faria qualquer Sacrifício Para obtê-lo Nesse instante A velha Se ergueu Sem nada dizer Desfiou o manto Que lhe envolvia Revelando um corpo Decrépito E doentio Por toda a pele Enrugada E flácida Estranhas marcas E símbolos Desenhados A ferro E fogo Nas costas Os cortes Da chibata Lembranças De sua antiga vida Nas senzalas Dos barões A voz então Voltou a falar Através dela Faça o sacrifício Mostre seu valor E deixe que os meus olhos Sejam seus guias Sem alterar Sua expressão O rapaz Caminhou até a velha E cravou-lhe o punhal Entre os seios O sangue escorreu Sem força Descendo pelo corpo Assim que o cadáver Tombou O rapaz Abaixou-se ao lado E com o mesmo punhal Lhe removeu os olhos Na palma de sua mão Os globos oculares Amarelados Moviam-se Como dois vermes Contorcendo-se O rapaz Vestiu o manto Da velha E guardou o punhal No cordão Que prendia a calça Seus pés descalços Pisavam espinhos E pedras Sem nada sentir Com o braço Esticado A frente do corpo Seguia na direção Para onde os olhos Viravam Em sua mente Imaginava-se Poderoso E altivo Sobrepujando Homens brancos E negros Questões de raça Agora Não significavam Mais nada Para ele Aristide seguia O caminho indicado Pelos olhos Que agora Ele serviu De bússola Já caminhava Há dias Pelas matas Alimentava-se De frutas E de pequenos Animais Que caçava Durante as noites Seus ouvidos Podiam ouvir As vozes e lamentos De cada entidade Ou espírito Desgarrado Da floresta Por vezes Achava que aquilo Enlouqueceria Em certa manhã Foi despertado Com algo frio Tocando seu rosto Era o cano De um rifle Levanta negro Disse o homem Em pé Ao seu lado Eu não sei De que senzala Você escapou Mas com certeza Eu vou te levar De volta Um caçador De escravos Aristide Se lembrou De que a velha Lhe mencionava Com frequência Eram homens rudes Muitos deles Indígenas Que ganhavam a vida Caçando Negros Filombolas Ou foragidos Aristide Se ergueu Tentando Não fazer Nenhum movimento Brusco O caçador Lhe mantinha Sobre a mira A curta distância Vamos Vá andando Ordenava o homem O rapaz Sentiu o ódio Lhe queimar As entranhas Lentamente Levou as mãos Ao patuar Do fundo De sua mente Emergiu Um antigo encantamento Ensinado Pela velha De repente A floresta Se cobriu De silêncio A luz Do sol Desapareceu Imediatamente Como se as copas Das árvores Se fechassem Procurando a escuridão O caçador Percebeu Que havia Algo Errado Mas que diabos Está acontecendo Aqui Então Na escuridão Ao redor Deles Vários Pares De olhos Se acenderam Rosnados Podiam Ser ouvidos O que é isso Gritava o homem Disparando tiro E sem saber Para onde Aristide Sorriu O homem Apontou-lhe A arma Ainda tremendo E disse Feiticeiro Excomungado Do alto De uma Das árvores Saltou Uma criatura Disforme Imensa O corpo Espectral E translúcido Era como Um holograma De luz negra Onde só Os olhos Amarelados Eram visíveis O homem Gritou Virando-se Para correr Mas do chão Surgiram Garras negras Que seguraram Suas pernas O derrubando Enquanto Ele se debatia Lutando Para se libertar Aquela Aparição Saltou Sobre ele Aristides Ficou olhando Enquanto Uma luz Arrocheada Emanava Da garganta Do homem E penetrava Os olhos Da criatura A pele Do caçador Começou a ressecar Partindo-se Nas extremidades De seu rosto Como se Estivesse sendo Sugada De dentro Para fora A aparição Ergueu-se Sobre seu cadáver Os olhos Brilhavam Ainda mais Enquanto ela Desaparecia E a luz solar Voltava A penetrar O local Aristide Se aproximou Do corpo Morto Seu porco Exclamou ele E cuspiu Lhe em cima Depois Começou A tirar As roupas Dele E vesti-las Era um rapaz De estatura Forte Robusta As roupas De um homem Mais velho Lhe serviam Bem Na palma De sua mão Os olhos Apontavam Para o interior Da mata Em sua mente Ele se perguntava Como deveria ser O tal livro Que detinha Tamanho poder Antes daquele dia A velha Nunca o mencionara Ele chegou A uma trilha Aberta No meio Da mata No chão úmido Notou Pegadas recentes Que seguia Para a esquerda Decidiu Segui-las Estava faminto Quem sabe Talvez Conseguisse Algo Para comer Preferiu Não usar A trilha Seguindo Paralelo a ela Em meio A mata Depois de caminhar Por cerca De uns Quarenta Minutos Chegou A uma Clareira Oculta Em meio A mata Viu Uma choupana Rústica Parecida Com aquela Onde Crescera Do lado De fora Algumas Galinhas Se escavam Pelo quintal Viu Então Quando um Homem Velho Também Negro De barba E cabelos Brancos Saiu Pela porta Do casebre Ele Estava sem Camisa E era Bastante Magro Em seu Pescoço Pendiam Vários Colares De cores Variadas Ele fumava Um cachimbo Aristide Sorriu Só um Velho Pensou Não vai ser Difícil Saiu Dentro A vegetação Já empunhando O rifle Não se Mexa Velho O idoso Não se Alterou Apenas Olhou Enquanto O invasor Se aproximava De repente Aristides Estacou Era como Se seus Pés Estivessem Presos Ao chão Sentia Os braços Trêmulos A arma Lhe parecia Pesada O que Que você Fez Velho Mas como Resposta Ele viu Surgir A sua Frente Uma figura Alta Recoberta Por uma veste De palha Que lhe Descia Até os Joelhos Os braços Fortes Eram Recobertos Por feridas Cicatrizadas E ele Trazia Na mão Um cetro De madeira Com guisos Na ponta Aristides Sentiu Uma energia Diferente Emanar Daquela Entidade Era uma Força Incomum Pura Algo Que ele Nunca Havia Sentido A figura Bateu Em seu Peito Lançando Ao chão Foi então Que pela primeira Vez Em toda Sua existência Aristide Sentiu Temor Estava Diante De uma Força Além De sua Compreensão O idoso Que a Tudo Observava Exclamou Sinto O cheiro Da maldade Em você Menino Seu caminho É de treva De escuridão Mas todo Esse ódio Toda Essa ruindade Não pode Com o poder Dos orixás Aristide Arrastou-se Pelo chão Suas pernas Estavam Paralisadas Em seu interior O ódio Já havia Sobrepujado O medo Ele mataria Aquele velho Custasse o preço Que fosse Primeiro Encontraria O livro De Cipriano E depois Voltaria Para acabar Com a raça Daquele maldito Derrotado Derrotado E ferido Voltou Para o matagal Por fim Conseguiu Levantar-se Estava Zonzo No local Onde a entidade O tocara Podia ainda Sentir o impacto Agora Ele sabia O que era Derrota Aristides Voltou Pela trilha Queria se afastar Da choupana Do velho Meteu a mão No bolso A procura Dos olhos Que lhe guiavam Mas ao tocá-los Viu Que estavam Completamente Secos Eles então Esfarelaram-se Ao toque De seus dedos Maldição Berrou ele Assustando Os pássaros Acima de si Ele soube No mesmo instante Que aquilo Era o resultado Da energia emanada Pela aparição Que protegera O idoso Aquele ser Havia destruído Com a sua chance De localizar o livro Furioso Agarrou o patuá Em seu pescoço E puxou Arrebentando o cordão Ajoelhado Ele fechou os olhos E clamou Por suas divindades Nefastas De olhos fechados Sentiu o sopro gelado E um vento repentino Já não estava Sozinho Quando abriu os olhos Deparou-se Com o cadáver Putrefato Em pé A sua frente O fantasma Era um ser Repelente Viscoso Em sua face Larvas Se contorciam Quem é você? Perguntou Aristides Sou o emissário Respondeu O cadáver Vivo Fui enviado Aqui Para fazê-lo Retomar Seu caminho Até o livro Que coisa Era aquela Com o velho Gruniu Furioso Rapaz Era um espírito Superior O velho É um arauto Um escolhido Assim como você Porém Pelas forças Da luz Eu perdi Os olhos Da velha Exclamou Aristides Não sei Em qual direção Seguir O fantasma O encarava No rosto Apenas um olho Existia O outro Era uma massa Amarelada Que lhe havia Escorrido Pela face Você vai seguir Os passos Da fera Que caminha Pela noite A luz Da lua Cheia Ela o guiará Mas tome Cuidado Com os guardiões Não atravesse O caminho Deles Ou da próxima Vez Poderá ser Consumido Por suas energias A figura Pútrida Então Desapareceu Aristides Levantou-se E retomou A trilha No sentido Contrário Ao que Estavam Sozinho Em sua cabana O velho Ajoelhado Orava Em voz Baixa Nunca Em sua Longa Existência Havia Sentido Tamanha Energia Maligna Em alguém Como Sentiram Naquele Rapaz Ele Não era Alguém Comum Era um Escolhido Sem dúvidas Assim como Um velho Se não fosse Pela intervenção De seu orixá O jovem O mataria Sem pensar Duas vezes Foi então Que uma sombra Surgiu Na porta Abenção Vou Disse A voz O ancião Abriu os olhos Na soleira Da porta Estava um rapaz Negro De sorriso Largo E rosto Sereno Jeremias Meu neto Deus Deus Abençoe Eles Se abraçaram Como Estão As coisas Filho Perguntou O ancião O rapaz Sentou-se Em um Dos tocos Que serviam Como cadeiras E respondeu Já está Todo mundo Reunido Vô Tem muita Gente O quilombo Vai ser Grande O velho Sorriu Sentiu-se Feliz Pela coragem Do neto Em lutar Contra Toda Aquela Opressão Porém A lembrança Do embate Da manhã Ele voltou Toltando-lhe Semblante Jeremias Percebeu O que foi Vô Por que Só está Assim É que O menino Apareceu Por aqui De manhã Jeremias Negro Igual A nós Mas ele Era maldade Em pessoa É um Espírito Perverso Se não Fosse a Proteção Do meu Guia Ele Teria Me Matado Jeremias Ficou Ouvindo Enquanto O avô Lhe Narrava Os detalhes Do ocorrido Mais cedo O povoado Em meia floresta Era composto Por mulatos Livres E descendentes De índios As casinhas Rústicas Lembravam Ocas Aristides Caminhou Para lá As poucas Pessoas Que o Viam Viravam As costas Ou faziam O sinal Da cruz Ele Como resposta Cuspia No chão Em sinal De blasfêmia Trazia novamente O patual O pescoço Viu Então Mais a Frente Um grupo De pessoas Que se reunia Em um Descampado As cruzes Rústicas Demonstravam Que era um Cemitério Jeremias Notou Várias Sepulturas Recentes Cobertas Com terra Fresca Abordou Então Um homem Que observava O que aconteceu Por aqui É uma Praga Uma doença O homem Respondeu Não É o cão Do inferno Que veio Com a lua Cheia Ele arrastou Uma criança Dentro da noite Já matou Muita gente Ao ouvir A resposta Aristides Relembrou Das palavras Do emissário Das trevas Siga os passos Da fera Que caminha Pela noite A luz Da lua Cheia Sua ambição Queimou Em suas veias A fera Seria seu guia Até o livro Negro De Cipriano Sem dizer nada Voltou Se seguiu Na direção Da mata Aguardaria Que a noite Surgisse E então Emboscaria A fera Mas esperava Que os espíritos Da mata O auxiliassem A noite Veio Escondido Na mata Aristides Ouviu ao longe O uivo O sinal Da besta Lembrou-se Que durante A infância A velha Lhe falara Sobre aqueles seres Que eram Meio homens E meio lobos Segurando firme O rifle Saiu Caminhando Pela mata Sempre tendo O vilarejo Como ponto De localização Outro uivo Dessa vez Mais próximo Ao olhar Por entre as árvores Aristides Viu Enorme silhueta Surgir sobre a colina Tendo o luar Ao fundo A criatura Coberta de pelos Arranhava o chão Com as patas Dianteiras Aristides Saiu de seu Esconderijo Engatilhando A arma Atraído pelo Barulho Do ferrolho O monstro Se virou Para olhar Assim que o viu Partiu Para o ataque Aristides Disparou Duas vezes Mesmo sabendo Que não Adiantaria A única coisa Capaz de ferir Aquelas feras Era a prata Sem alternativas Agarrou o patuá E fechou Os olhos A fera Estacou Aristides Abriu os olhos E viu A pouco menos De meio metro As feições Abomináveis De um lobisomem As presas Enormes E gotejantes Brilhavam Os olhos Eram cruéis Malignos O monstro Se virou E pondo-se Em quatro patas Saiu Em disparada Subindo O morro Aristides O seguiu A fera Era veloz Saltava Os obstáculos Com agilidade Olhando Por cima Do ombro Para ter a certeza De que o portador Do patuá O seguia Por fim O monstro Parou Ofegante Diante De um punhado De ruínas No cúmido Que restava De um teto Parcialmente Desabado Havia Uma cruz De ferro Eram as ruínas De uma velha igreja Aristides Entrou logo Após a fera Que ao pisar Em solo sagrado Parecia sentir-se Perturbada Mordendo E arranhando O ar ao seu redor Ele olhava Em todas as direções O rapaz Também olhou Em volta Não via locais Onde pudesse Estar um livro Só haviam ali Pedaços De pedras E vigas De madeiras Apodrecidas O altar Já carcomido E maltratado Pelo tempo Ainda resistia Onde está O livro Criatura Indagou Aristides Ao monstro A fera Respirava Com dificuldade E caminhou Pelas ruínas Arranhando Paredes E chão Por fim Estacou Num lugar Aristides Caminhou Até lá E viu O que parecia Ser a cobertura De pedra De um túmulo Saia do caminho Fera O monstro Afastou-se Mas manteve-se Alerta Enquanto as mãos Do rapaz Esfercavam-se Para remover A campa Suado E ofegante Jogou A lápide De lado Defrontando-se Com um esqueleto Usando restos De uma veste Sacerdotal Em suas mãos Um embrulho De pano Corroído Sem perder Mais tempo Agarrou O volume Não ligando Para o odor De putrefação Que emanava Do cadáver As mãos Esqueléticas Pareciam Não querer Soltar O embrulho E Aristides Precisou Usar A coronha Do rifle Para arrebentar E os ossos Quando segurou O volume O pano negro Que envolvia Praticamente Se desfez Aristides Então Se viu Diante Do poderoso Livro De São Cipriano A capa Era de um material Que lembrava couro Mas tinha Uma textura Escamosa Grudenta As páginas Amareladas E grossas Estavam Recobertas De runas E pictogramas Desconhecidos A fera Oivou Como se Pressentisse O perigo Então Tomado De um instinto Desconhecido Aristides Sacou o punhal E passou Na própria palma De sua mão Deixando o sangue Gotejar Sobre o livro Uma onda De choque De choque Percorreu Medo Nela Gargalhou Insanamente Quando o monstro Saiu em disparada Das ruínas Deixando-o Para trás A imagem Da derrota Que sofrera Pelas mãos Do velho Naquela manhã No casebre Lhe tomaram A mente Jeremias Pode falar Jeremias Disse o velho Surpreendendo O que está Te incomodando Vô O ancião Colocou o ramo De ervas Na fogueira Pequena Que ardia Em meio A um círculo De pedras Aquele rapaz Que esteve Aqui de manhã Ele tinha Um espírito Muito ruim Eu sinto Que uma força Muito poderosa E maléfica Foi despertada Ao ouvir As palavras Do avô Jeremias Agarrou As guias Que traziam O pescoço E murmurou Uma prece Na trilha Da floresta Aristides Caminhava Sem receio Sua visão Lhe revelava Cada detalhe Os espíritos Desgarrados E almas Penadas Fugiam De seu caminho Desaparecendo Na escuridão Naquele passo Chegaria A choupana Do velho Logo pela manhã Com o livro Bem protegido Dentro da bolsa Que roubara Do cadáver Do caçador De escravos Ele seguia Resoluto Sua nova existência Não seria Plena Se aquele Que lhe infligira Sua primeira derrota Ainda vivesse Ao longe O dia Já ia raiando E Aristides Viu que se aproximava Do povoado Que vinha sendo Atacado pela fera As casas Estavam fechadas O povo ainda Dormia Talvez Acreditando Que a fera Não voltasse Mais Povo miserável Pensou Somente Aquela fera Para se satisfazer Com essas vidas Inúteis Ele decidiu Naquele momento Que aquelas pessoas Não deveriam Viver A vida Era uma dádiva Da qual elas Não eram Merecedoras Sacando o livro Da bolsa Abriu uma das páginas E começou a recitar O encantamento Enquanto rabiscava Estranhos símbolos No chão Que suas vidas Medíocres Conheçam A essência Da peste Assim que Aristide Calou-se Um grito Se ouviu Em uma das ocas De repente Uma mulher Irrompeu Da casa Mais próxima Ela gritava Tomada De pânico Seu rosto Estava coberto Por feridas E úlceras Logo Moradores De outras casas Corriam Às ruas Acometidos Das mesmas Moléstias Por toda Parte Ouviam-se Gritos E lamentos As pessoas Caíam ao chão Contorcendo-se E morrendo Em instantes A putrefação Era imediata Ao olhar Para cima Aristides Viu uma figura Espectral Sobrevoando Rente aos tetos De palha As almas Que partiam Dos corpos Eram imediatamente Sugadas Por aquela figura Em pouco tempo O vilarejo Estava dizimado Não haviam Sobreviventes Aquele cheiro De podridão Emanava Dos corpos Disserados Atraindo Da floresta Centenas De urubus Aristides Estava fascinado Com a extensão Do poder Que agora possuía Aquele maldito Velho Não iria Escapar E por muito Tempo Aquele Seria considerado Um local Amaldiçoado Jeremias Viu quando O avô Cambaleou Correndo até ele O ajudou A se sentar Trouxe em seguida Uma moringa De água Fazendo beber Um pouco Eu senti Meu neto O espírito Da peste Foi invocado Muitas vidas Foram consumidas Por esse espírito Só tem Uma coisa Capaz De fazer Isso O livro Negro De Cipriano Jeremias Estremeceu Sua falecida Mãe Benzedeira Morta Na senzala Já havia Mencionado Aquele livro Segundo ela O livro Era uma Abominação Que em mãos Erradas Poderia estabelecer O inferno Na terra Estava desaparecido Desde o fim Da inquisição Quando se supunha Ter sido destruído Mas a alma Mística De seu avô Não se enganaria A respeito Daquilo O livro Havia sido Descoberto Que Deus Tenha piedade De nós Sussurrou Jeremias A matança Perpetrada No vilarejo Encheu Aristides De petulância E orgulho Já não Precisava Folhear o livro Bastava Tê-lo em seu poder Para usufruir De sua energia Reconheceu Aquela trilha Estava próximo Desceu a colina E enxergou Ao longe A choupana Do velho Sorriu Antecipando A vitória Eminente O velho Ergueu-se Assustado Jeremias Tentou segurar O avô Mas ele esquivou Se parecendo Estar em transe Sem nada Dizer Ele correu Ao quintal E ajoelhou-se Na terra vermelha Quando Jeremias Aproximou-se Viu que o avô Desenhava no chão O símbolo De um guardião Das matas Um dos orixás Mais cultuados E poderosos Da religião De seus ancestrais Tamanho Era seu poder Que sua presença Só devia ser requisitada Em casos extremos Jeremias Ficou observando O rosto do avô Que sussurrava Prestes no antigo Idioma De aruanda De repente Um estrondo Se ouviu E o corpo De Jeremias Foi arremessado Ao chão O tiro Lhe atingiu No peito Saindo pelas costas Caído Sentindo Sangue Na garganta Ele ouviu A voz estranha E maldosa E agora Velho Dessa vez Seus guias fracos Não vão poder Te ajudar Lutando Para erguer A cabeça Jeremias Viu um rapaz De sua idade Que usava roupas De bandeirante E portava um rifle Ao redor De seu corpo Uma egrégora Negra Oscilante Uma aura De ódio O rapaz Jogou o rifle Ao chão E sacou O punhal Eu não preciso De armas Para acabar Com você Velho Mas vou me divertir Arrancando Sua pele O idoso Permanecia Apenas ajoelhado E então Aristides Murmurou Outro encantamento O chão Ao redor Do velho Rachou E uma enorme Serpente Brotou De lá Enrolando-se Ao redor Do corpo Dele Comprimindo-lhe Os ossos Das enormes Presas Do réptil Sobrenatural Um líquido Viscoso Gotejava E ao tocar A pele Do velho Queimava Feito ácido Mesmo Sob tortura O homem Se mantinha Em prece Como se entoasse Um mantra Aristides Aproximou Se rindo E então Velho Já tinha visto Tal poder Eu possuo O livro De Cipriano A gigantesca Cobra Contraiu Ainda mais E o idoso Ouviu Os ossos Estalarem A dor Lhe penetrou Quando uma Das costelas Quebradas Perfurou O pulmão O sangue Lhe escorreu Pela boca Jeremias Arrastava-se Tentando alcançar O rifle Mas o inimigo O viu Aristides Fez apenas Um movimento Com as mãos E o corpo De Jeremias Foi suspenso No ar Ele sentia Como se dedos Invisíveis O suspendessem Estava zonzo Já não enxergava Direito Estava morrendo O ancião Em meio Ao abraço Mortal Da serpente Abriu os olhos Deram tudo De si Para concluir Aquele feitiço Porém Já não tinha Mais forças Mesmo assim Murmurou As palavras Finais Pela honra De Xangô De repente Um trovão Se abriu Na mata Pássaros Voavam Assustados E animais Se enfiaram Nas tocas Aristides Olhou ao redor Que que é isso Velho Surgiu Uma figura Imponente Resoluta Era um homem Negro e alto De constituição Física Vigorosa Que empunhava O machado De duas lâminas As forças De Aristides Começaram A declinar Furioso Ele buscou Tocar o livro Mas a figura Imponente O golpeou Com sua arma Lançando Ao longe Isso fez com que Ele chocasse Contra o tronco De uma árvore A serpente Soltou o ancião No mesmo instante Voltando-se Para dentro Da terra Que se fechou Sobre ela Estava desacordado Meu pai Xangô Gaguejou O velho Salve Meu neto Ele é um guerreiro E tem missão Mas eu já posso Ir A poderosa Entidade Lhe observava Com o olhar Benevolente E estendeu Seu machado Na direção De Jeremias Envolvendo Numa luz Branca Em seu peito A ferida Se fechou Deixando apenas Uma cicatriz Leve Em forma De raio Jeremias Se levantou E deparou-se Com seu salvador Seu coração Palpitou Forte Por se ver Diante Do gigante Abaixando A cabeça E levando A mão Ao peito Correu Então até O avô Que jazia Deitado Vamos Vô Vamos sair Daqui O velho Esforçou-se Para erguer A mão Tocando O rosto Do neto Meia jornada Termina aqui Meu neto Xangô Veio me auxiliar E agora Eu vou com ele Siga seu caminho Jeremias Ele então Fechou os olhos Deixando escorrer Uma única Lágrima Que se perdeu Em sua barba Branca Jeremias chorou Segurando o corpo Do avô Viu em meio A mata O corpo inerte Do adversário Imaginou Que ele estivesse Morto Ergueu Com cuidado O homem Em seus braços E o levou Até a choupana Deitando Na rede Acendeu Um punhado De palha No braseiro E tocou E tocou Com ele O teto De sapê Que começou A queimar Rapidamente Decidiu Sair dali Seu ferimento Estava curado Sua missão Prosseguiria Saiu Sem olhar Para trás Aristides Despertou Todo Seu corpo Doía Terrivelmente Em sua boca Dois dentes Estavam Quebrados Mais uma vez Ele havia sido Derrotado Tocou na bolsa Lateral A procura Do livro Ele ainda Estava lá Ao se levantar Viu a choupana Em chamas Mas nem sinal Do velho Ou do outro Como era possível O tiro O atingira No coração Mas Aristides O caçaria Por onde fosse Descobriria Quem era E o encontraria Essa seria agora A razão De sua vida E estava decidido Aristides Não existia mais Agora Todos o chamariam De capitão Do mato Do mato Amém.